Bom, Diego, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha e de verdade é de coração. A gente tá passando por uma fase complicada e é uma fase no planeta. E a gente tá passando por uma fase extremamente difícil que é essa quarentena. A gente não tá em um momento de festa, mas eu tenho certeza que com o passar dos anos, quando você for assistir esse vídeo, você vai perceber que o seu aniversário fez parte de uma história. De uma história do mundo, que é essa pandemia. A gente não tá num momento de celebração, mas nós podemos sim, de alguma forma, estarmos em família em um momento de comemoração, celebrar a vida, celebrar o aniversário. E é isso que a gente tá fazendo aqui, celebrando o seu aniversário. Parabéns de verdade, por você tão pequenininho, dez anos, já despertar tanto amor em uma família, a ponto de ter o privilégio de receber uma loucura de amor. Parabéns de verdade, por você ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem. Pode bater palmas, porque o nosso homenageado merece, merece o Pedro, pessoal. Merece, Diego. Eu queria que vocês ficassem mais ou menos próximo dele, assim. Eu quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês. Receba essa mensagem com muito amor, com muito carinho, porque ela é pra você. Prepara o coração. A dedicação pra te dar esse presente, Diego, ela foi tão intensa, ela foi tão especial. Eu tenho um recadinho pra você, que eu vou ler pra você agora. O menino especial merece uma homenagem especial. E essa foi a forma que a nossa família encontrou, pra te dar um presente que ficasse pra sempre, em seu coração e em nossas memórias. Que você continue assim, sendo esse menino e esse homem, que nos enche de alegria. Feliz aniversário. Amamos você. Pode bater palmas, que o nosso homenageado merece, pessoal. Eu tenho... Eu tenho uns recadinhos pra você, Diego. Receba essa mensagem com muito carinho. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que é algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Pra falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que imite qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que, de vez em quando, Deus permite a eles darem um passeio na Terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos, e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanto a capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Pode bater palmas que o nosso homenageado merece. Diego, eu tenho alguns recadinhos que eu recebi pelo WhatsApp e eu quero passar para você agora. Ouça com muito carinho. O que eu tenho que pensar aqui é que você tem essa pessoa aqui que está alegre, que está... que está... e que você está cantando sobre o seu vestido. Você vai ter uma mão, tá? Uma salva de palmas, pessoal. Que Deus te abençoe e te guarde com todos os nossos filhos. Uma salva de palmas. Bem mais. Uma salva de palmas. Diego, toma de bola que Deus te abençoe, meu lindão. Tem uma galera aí. Negrão, você sabe que eu te amo, né? Meus parabéns. Tá bom? É o voo que tá falando, tá bom? Falamos pro voo. Solta a voz aí, galera. Eu quero ouvir. E com o Diego nada! Então como é que é? É pique! É hora! É hora, é hora, é hora! A, B, U, Diego! E como todos vocês aí estão em quarentena na casa, galera, um por um de vocês, cumprimentando o Diego. Bora cumprimentar nossa homenageada aí, pessoal! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui.